Festas e Eventos TV é um oferecimento de Ineo Classique. Brilhe aqui! A Casa da Esteticista oferece produtos na área da saúde e da beleza, além de cursos diversos, como de bambu terapia, para você mulher preocupada com a saúde e bem-estar. Conheça junto comigo a Casa da Esteticista. A Casa da Esteticista é um local que foi criado com a preocupação de oferecer os melhores serviços às mulheres que procuram produtos para o relaxamento e cuidados com a beleza. E também aos profissionais da área, que buscam equipamentos a móveis para salão e aparelhos de estética. A Casa da Esteticista oferece três marcas de franquias, como a Vita Derme, Valmari e Bonavita. Além desses produtos serem vendidos para as clínicas de estéticas, temos também o Home Care, para você, cliente da Esteticista, usar em casa, dar prosseguimento ao tratamento de beleza. A Casa da Esteticista tem à disposição diversos cursos de saúde e beleza. O curso de bambu terapia oferece dois tipos, o facial e o corporal. Além dele, são oferecidos os cursos de pedras quentes, massagem com rolo turbinado e massagem com pindas, entre outros. Durante o curso, o aluno, além de observar, tem a possibilidade de ver na prática como tudo funciona. A Casa da Esteticista sempre marca presença em eventos ligados ao seu segmento, como a Feira Beleza e Saúde. Faça uma visita à Casa da Esteticista. A equipe está preparada e à sua espera. Quero convidar você, profissional da área da beleza e saúde, a vir conhecer a Casa da Esteticista. Aqui você encontra tudo o que há de mais moderno para você, para a sua clínica. E você que é cliente, também venha conhecer a grande gama de produtos que temos para você manter a sua beleza. Venha conhecer a Casa da Esteticista. Aqui você se sente em casa. Quer ter todo o conteúdo do Festas e Eventos TV? É muito fácil. É só baixar o aplicativo no seu telefone, pelo App Store ou no Google Play. É muito fácil, meu jovem. Você vai assistir na hora e quando quiser. É o Festas e Eventos TV, junto com você. É a sua substance, junto com você. Este o site попou. E é o site de emissagem. Parabéns. Obrigado.